Oi, Nepo. Acerca de quais seriam os obstáculos para a inovação nas escolas, eu diria que tem como pano de fundo os referenciais de qualidade. Quais são os referenciais, os parâmetros que um determinado grupo adota como sendo os indicadores de qualidade de uma escola? Isso está no pano de fundo dessa discussão. E junto com isso entra uma corrente que busca centralizar e o embate com uma outra corrente que busca descentralizar. E uma outra queda de braço que é entre as legislações e as avaliações externas. Por um lado, legislações sempre existiram. Uma LDB sucede a outra a cada 20 anos, ou até menos. Parâmetros, diretrizes curriculares, agora uma base nacional comum curricular, enfim. Prescrições legais sempre existiram. O que há de novo nos últimos anos é que a prescrição legal passa a conviver com um sistema de avaliação em larga escala, que é necessário, é uma virtude, ele é bem-vinda, porque de fato o país precisa monitorar a qualidade do ensino que está sendo entregue, mas por outro lado, no curto prazo é benéfico, é necessário, na medida sobretudo em que a gente consiga avançar para um uso mais pertinente dos resultados. Agora, no médio e longo prazo, quando a gente pensa a questão da inovação, o problema é que esses sistemas de avaliação, seus critérios, seus parâmetros, seus referenciais, são sempre centralizados. São aqueles previstos e ditados pelo MEC, pelo INEP. E comuns a todos, quer dizer, tem algo de comum e de universal. E essas avaliações, elas acabam tendo um caráter prescritivo, que muitas vezes tem um poder e uma força que sobrepuja a própria legislação. Uma lei não tem o peso tão forte quanto tem o peso de uma avaliação externa em larga escala. Então, no fundo, o que acontece é que o poder central, se você quiser, o MEC, o INEP, é pela vertente da avaliação que hoje em dia exerce o, aspas, monopólio sobre aquilo que se ensina, sobre como se ensina. Isso está centralizado através de avaliações como o Enad, o Saeb, e no caso da educação básica, nos últimos anos, o Enem. O Enem, desde 2010, na medida em que ele virou um vestibular unificado, ele é a porta única e o caminho necessário para o estudante chegar ao nível superior, sobretudo as públicas. E com isso, o governo tem um poder de força muito grande. A possibilidade das escolas inovarem vem na medida em que elas consigam ter a flexibilidade ou agilidade suficiente para dar conta da avaliação externa e, ao mesmo tempo, ter alguma brecha, alguma margem para inovar. O que há de perverso é que, muitas vezes, inovações, experiências tiram o fôlego e o foco do preparo para essas avaliações e, por vezes, trazem como consequência um desempenho menos brilhante. Então, o caminho aí é cada escola se cercar, chamar a sua clientela, a comunidade que a cerca e tentar negociar, renegociar quais devam ser os critérios de qualidade. Será que uma escola de qualidade é a escola que fica inteiramente submetida à avaliação do governo? Em que medida isso, de fato, é indicador de excelência? Será que a escola de qualidade é aquela que não se atreve a inovar? Será que é aquela que fica inteiramente submetida ao que dita a matriz do exame de larga escala? Isso é uma construção que cabe a cada escola fazer na medida das suas possibilidades, na medida do seu projeto institucional, educativo e na medida da sua vocação mesmo, da sua vocação como instituição. Bom, pessoal, essa entrevista faz parte do nosso projeto da escola Bimodal de Futurismo Competitivo. Temos discutido o futuro em vários setores, aí na área de finanças também. E se você quiser participar, me manda um zap, 21-99-608-6422. Vou repetir, 21-99-608-6422. Nepô, quero ser bimodal. Bimodal.